Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, vocês sabem que eu não sou de ficar puxando saco de político nenhum, não sou a favor de como as coisas estão funcionando no Brasil nesse exato momento, e nem sequer fui votar nas últimas eleições. Bom, mas de vez em quando tem um ou outro que fala alguma coisa sensata e a gente tem que ressaltar aqui, tá? Então vamos entender exatamente o que está acontecendo em relação à regulamentação das criptomoedas e o parecer aí desse jovem gafanhoto que falou alguma coisa que faz um sentido, tá? Bom, você que ainda não tem conta na Binance, tá? O primeiro link na descrição é dessa corretora. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E pessoal, dia 27 de novembro vai rolar um evento chamado Start Cripto em Salvador, tá? Você que mora perto ou tem coragem de ir até lá, vai estar o link aí na descrição com ingressos com 10% de desconto, tá? Vai ser legal pra caramba, vai ter umas palestras muito boas, né? Dentre elas eu destaco do Rodrigues Digital, do Fausto Botelho, eu acredito que vai ser o ápice da coisa toda. Pra quem quer entender a respeito de Receita Federal, tudo vai ter a minha contadora lá, a Ana, né? E, galera, eu vou ser sincero com vocês. Em relação a esses eventos, é legal você conhecer os estandes, é legal você ver as palestras, ver tudo, mas a melhor parte é o contato que você faz com outras pessoas, é você conversar e ter acesso àquelas informações dos bastidores. Vai por mim, assiste as palestras, visita os estandes e tal, mas o mais legal são os contatos, tá? Eu agora já fechei totalmente pra anunciantes, tô só aí com o pessoal da Kamani e divulgando a Binance, que é link de referência, não é necessariamente uma parceria, não tenho interesse em ter novos anunciantes aqui no canal e tudo, mas, cara, é legal pra caramba, tá? Se de repente você precisa fechar alguma coisa, se você quer entrar pra esse mês, se você quer saber as paradas que estão rolando aí, sério, é legal pra caramba, tá? Bom, a gente vai falar hoje a respeito de algumas colocações que o Gilson Marques fez a respeito do assunto. Foi uma entrevista que ele deu ao portal do Bitcoin, quem publicou foi o Fernando Martínez, e até muito, eu fico até impressionado com isso, porque o portal do Bitcoin, se não me engano, é do mercado Bitcoin agora, né? Eu espero, eu não gostaria que isso acontecesse, mas enfim. E o mercado Bitcoin, justamente, faz parte aí de um grupo meio nojento, né? Que é a AB Cripto. Somos a voz da criptoeconomia no Brasil, né? Olha só quem faz parte. Foxbit, mercado Bitcoin, Novadax, Bitblue, Alter e TravelX Bank. Daí, eles fizeram uma publicação legal, vai contra os ideais da própria mercado Bitcoin, né? Que são totalmente a favor da regulamentação. Essa galerinha aí, esse sexteto fantástico aí, são a favor da regulamentação. Quando a Binance começou a chegar aqui no Brasil, eles inventaram um monte de coisa pra tentar pôr a Binance pra fora. Cara, foi, assim, uma vergonha. Você olha pra isso e fala, mano, eu não faço parte desse mercado, eu não faço parte disso, né? Então, assim, a B Cripto, infelizmente, ela pode ter alguma credibilidade com quem tá de fora do mercado. Ou, no máximo, com algum empresário que é a favor de regulamentação. Mas, fora isso, com o público cripto mesmo, a B Cripto é uma negação, tá? Enfim, vamos à entrevista aqui, que o Gilson Marques deu ao portal do Bitcoin. Eu vou ler aqui uma das perguntas que eu achei que foi a mais legal aqui. E a gente vai fazer alguns comentários a respeito, tá? Bitcoins e criptomoedas precisam de alguma regulação por meio de lei? Eu vou até colocar aqui na tela. Daí ele responde, né? Essa regulação chega para barrar o crescimento de algo que está funcionando. Alguém desafia a dizer que o Bitcoin não deu certo? Por qual motivo se vai fazer uma lei para algo que está dando certo? Existe um mito que está enraizado no subconsciente das pessoas Que precisa de uma lei, de uma regulamentação Que precisa de uma autorização do Estado Desde 1988 para cá, data da Constituição Aprovamos mais de 6 milhões de novas normas E existe uma incongruência Porque não se pode alegar ignorância em caso de descumprimento de uma lei No subconsciente das pessoas Quando surge uma regulação é algo positivo E até as pessoas que vão ser prejudicadas levantam essa bandeira Semana passada foi aprovada uma lei de regulamentação da profissão de cerimonialista Não faz sentido Esse é o primeiro passo Esse é o primeiro passo O segundo é criar uma barreira Uma taxa de anuidade Não tem porque a cada nova invenção da humanidade O legislativo fazer alguma regulação Bom, um absurdo que eu vi recentemente Foi a criação da lei Não criação da lei Mas uma criação que estaria na lei Determinando o que era amor Amor é papapá Nesse caso especificamente Eles estão Nessa lei do amor Eles estavam com pretensões futuras De utilizar a lei do amor para algo Que você talvez imagine o que Vocês sabem que eu não posso expressar 100% Minha opinião aqui nessa rede social E em várias outras a gente tem Sérias restrições E infelizmente as únicas que a gente pode Expressar algo no fim das contas São redes sociais que a gente tem um alcance baixíssimo Mas é melhor a gente falar entre linhas E trazer a mensagem Do que querer falar Chegar com o pé no peito E acabar sendo banido Bloqueado E ter que ser silenciado A gente já conhece vários casos Disso que aconteceu Então em relação a lei do amor Isso apenas vai servir Como base Para a desconstrução Do padrão da família cristã A gente já viu aí o próprio Jean Wyllys falando Precisamos Desconstruir o padrão Do que é família Olha Eu penso assim Cada um faz o que quiser Com a sua vida Cada um faz o que quiser Com as partes do seu corpo O problema É Querer Fazer com que as outras pessoas Achem isso normal Eu penso que cada ser humano Tem Tem o direito De achar Algo anormal Achar Estranho Algo Então A gente não pode pegar a bíblia E rasgar Se o cara ele crê na bíblia Se ele acredita Que o que está escrito ali na bíblia É certo Você não pode querer Pregar para os filhos dele Algo diferente daquilo Cada um tem que Ter o direito De ensinar para os filhos Aquilo que Ele acredita Ser o certo Então a gente não precisa De leis para isso Mas o que acontece Aqui no Brasil Houve uma invasão Comunista Que está tomando conta Do país Já faz bastante tempo E vocês sabem Comunismo Socialismo Ou os seus afins Buscam sempre Que o estado Tenha uma força Cada vez maior Diante do indivíduo Até o ponto Que se possível Ele venha A decidir Tudo O que vai acontecer Na vida desse indivíduo E eu penso Que o maior intuito Do socialismo E afins É meter um chip Na mão de todo mundo Catalogar tudo Colocar a câmera Em tudo quanto é lugar Para saber exatamente O que cada pessoa Está fazendo A cada momento Não que você E eu tenhamos Importância De maneira individual Para o estado Mas nós temos Importância No sentido No sentido No sentido de Como um todo O controle É algo Que é muito Atrativo Ao estado Então Essa quantidade De leis absurdas Bolsa família Bolsa miséria Bolsa reclusão Bolsa x Bolsa y E cara Eu fico até impressionado Quando o pessoal Disponibiliza Bolsa para bandido Disponibilizou E até hoje Disponibiliza Eu fiz algumas críticas Aqui a respeito disso Eu fiquei chocado Eu imaginava Que era algo Que as pessoas Eram contra Mas tem muita gente Que é a favor De bolsa para bandido Bolsa para viciado Porque eles entendem Que a pessoa Ela não tem culpa Dos seus erros Ela é alguém Que ela está alheia A tudo E apenas a sociedade A influencia E a leva A cometer os crimes A sociedade Que é mal Poxa vida Se fosse assim A gente não ia ter Ninguém que É pobre Que venceu na vida A gente não ia ter Ninguém que Passou por sérias Dificuldades Não vou expor Minha vida Aqui para vocês Porque eu não quero Fazer um melodramático Mas é perfeitamente Possível E não é uma exceção É uma média Quando você observa Pessoas que venceram Na vida Pessoas que não tinham nada Tinham tudo Para cair no caminho Das drogas Do crime E tudo mais E conseguiram vencer E é mérito Dessas pessoas Não é porque elas Acharam as pessoas Certo Sim Cada um Faz as suas próprias Escolhas Mediante as opções Que tem Naquele momento Mas Essa ideia Comunista Essa ideia socialista Visa Apregoar Que os seres humanos Não tem culpa Por aquilo Que eles fazem E eu não estou falando Que uma pessoa Que por exemplo Apanha Ela é culpada De ser uma vítima Mas se por exemplo Tem uma pessoa Que apanha Do seu cônjuge Ela pode não ter culpa De apanhar Mas é responsabilidade Dela Tomar alguma decisão Na vida Para sair Daquilo Infelizmente Ah mas é muito difícil Mas ela não tem culpa Tá bom Ela não tem culpa Mas a única pessoa Que realmente Pode fazer alguma coisa É ela mesma Quantas vezes A gente já não ouviu Falar a respeito De história De uma pessoa Que passa por uma situação Muito difícil Mas ela não Quer sair daquilo De repente Alguém pega E faz uma denúncia Poxa Eu já Tenho um caso Na minha vida De Enfim De uma Senhora Que apanhava Do seu filho E parece Que foram fazer Uma denúncia E no fim das contas Quando a polícia Chegava Não Tá tudo bem Não Não tá acontecendo Nada Então assim É muito difícil É muito difícil Mas eu entendo As dificuldades Mas A responsabilidade De sair daquilo É dela E quando se trata De bitcoin E criptomoedas A gente também Não precisa Que o estado Venha Suprir A incerteza Que o mercado Traz A gente não Precisa Que o estado Venha Apoiar-se Em AB Cripto Ou quem quer Que seja Pra definir Alguma coisa A gente não Precisa Que o estado Venha fazer algo O estado Vamos lá Vamos no mundo Em que o estado Realmente tem Alguma utilidade Vamos supor Que o estado Serve pra alguma coisa Vamos supor Que ele não é Apenas um sanguessuga Tá Então as pessoas Concordam com o estado Todo mundo é a favor Tudo mais Quando é que o estado Deve fazer alguma coisa Quando existe uma necessidade Quem é que está pedindo Por regulamentação É apenas uma minoria É o que Galerinha AB Cripto E mais um Outro gato pingado Que tem por aí Então Se vivemos Em um país Democrático Se vivemos Diante De algo Que tem que ser A vontade da maioria A maioria das pessoas Que utilizam Criptomoedas De fato Não estão Nem aí Elas estão justamente Buscando distanciamento Do estado Então se as pessoas Não querem presença Do estado Para que É que faríamos Algum tipo de lei Então muito bem Colocado aí Pelo Gilson Marques O que ele falou A respeito Das leis Relacionadas ao Bitcoin Não faz o menor sentido É um bando de engravatado Discutindo a respeito De um assunto Que ninguém quer Que ninguém quer E se tem alguém Que quer É uma É uma minoria É uma quantidade Realmente Ínfima Tá E não tem nem como Você perguntar Para todos os investidores De criptomoedas Porque tem muitos Que de fato Preferem O anonimato Então se você vai Por exemplo No evento Start Cripto Vai lá e pergunta Um por um Quem é a favor Da lei do Bitcoin Quem é a favor Que o estado Venha determinar Imposto E tudo mais Que deve ser feito Em relação ao Bitcoin A regra Pergunta para a galera Pergunta para essa galera Se eles são A favor disso A gente podia até Fazer isso A gente podia até Chegar no evento E trazer um questionário E mostrar Só que você acha Que ia mudar alguma coisa Não ia Mas assim Fora os que são 100% anônimos Não vão em um evento Não vão em lugar nenhum Tem muita gente que é assim O cara Ele quer total descrição A respeito de criptomoedas Não quer o nome dele envolvido Mas ele é investidor Então fora essa galera Eu acredito que a maioria Que decide dar a cara a tapa Aí de fato É contra Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais